Olá, amores do meu coração, meninas que estão aí, hoje eu tô assistindo um papo muito íntimo entre eu e você e tudo mais, amigas que estão aqui, vocês sabem o que é uma, né, uma comunidade de amigas, é uma família mesmo, eu sei que tem muitos meninos por aí, pode ser que não se interesse pelo assunto, mas se você tiver sua mulher, sua esposa, sua namorada, fica por aqui hoje, vamos conhecer um pouquinho desse lado feminino que é tão bom, né, principalmente os meninos aí, tem que saber, viu, tem que conhecer pra chegar um pouquinho mais a fundo assim aí, no íntimo da sua mulher, da sua namorada, da sua mãe, a sua ficante, né, então hoje eu tô aqui com a minha mini bag, eu vou dividir com vocês, gente, coisinhas miniaturas, coisas pequenas que eu dou muito valor e que eu não fico sem, coisas que fazem parte do meu dia a dia, que tá sempre dentro das minhas bolsas, das minhas bolsas aqui, que eu gosto bastante, eu digo uma coisa pra vocês, eu amo as coisas grandes, bolsas grandes, bolsas gigantes, vocês sabem que as bolsas grandes é assim, meu xodó, eu gosto bastante, mas eu também não abro mão das minhas bolsas pequenininhas, e essa aqui é uma mini bag, ó, começa por ela, que eu gosto, tá, eu acho que é um acessório, assim, que faz toda a diferença, pra aquele momento que você não quer tá com aquela bolsa gigante, incomodando, pesada demais, cheia de coisa, aqui se resume a poucas coisinhas aqui dentro, onde você coloca tudo que você precisa e faz toda a diferença, né, então essa mini bagzinha que eu uso no dia a dia, quando eu quero ir logo ali, sabe, de chinelinho, tênis, um shortinho, coloca ela na lateral aí, vai, então assim, é uma mini bag linda, lembra até as mini bags aí da Louis Vuitton, da Dior, mas isso aqui não é, tá, gente, ó, é um material bom, resistente sim, mas não é de grife não, tá bom, não tenho nada contra aí, mas isso aqui não é de grife não, então eu vou mostrar pra vocês coisas que estão aqui, que são miniaturas, né, mas eu não fico sem, coisas pequenas, apesar de amar as coisas grandes, né, que a gente guarda as coisas grandes, vocês sabem disso, abrir, ó, tá vendo, e aqui dentro tá tudo, que eu preciso, coisas pequenininhas, que eu não fico sem, ó, o primeiro que eu vou falar são esses minis absorventes, toda menininha conhece, toda mulher que se presta tem que ter, gente, por quê, né, nós mulheres temos aqueles dias fatídicos no mês, do ciclo menstrual, de três, quatro, cinco dias, tem mulheres que vão até mais, né, e sempre quando a menstruação vai embora, fica naquele, né, vai, volta, vai, volta, às vezes você tira o absorvente, quando você vai lá, manchou a calcinha, enfim, né, e aí esses minis absorventes aqui protegem, né, você não precisa colocar aquele absorvente tão gigante, né, sendo que a menstruação já foi embora, então pra te salvar aí no seu dia a dia, é absorvente diário, ele é pequenininho, mas pega aí o fundo da, da, da calcinha, da lingerie, então pra te salvar, e de repente você tá num lugar e aquele negócio resolve pingar, resolve voltar, né, porque acontece, quem nunca, né, gente, então pra não achar calcinha e você não passar vergonha em algum lugar que você esteja aí, é legal ter esses minis absorventes na bolsa, e eu não fico sem, gente, eu não fico sem esses bichinhos aqui, eu tenho de estoque aqui em casa, tá, amo, eu sei que muita mulher tem, mas é sempre bom tá dividindo com vocês, né, pro cabelo eu vou dividir com vocês esses clip hairs, da Mariana Saad, que eu comprei a cartelinha, ó, é muito fofo, esses produtos não vêm de aqui no Brasil, você não acha com tanta facilidade, assim, arrumado, você vê mais as gringas falando sobre esse produto, e a Mariana Saad, chique que é, foi lá e criou a cartelinha com quatro, dois pequenos e dois grandes, pra vocês terem ideia, meu cabelo é muito fininho, mas esse produto aqui segura, gente, ó, e pra você que tem muito frizz aí no cabelo, né, que gosta da prancha, que gosta da escova, e fica com muito frizz, esse produto abaixa, não marca o cabelo, e é show de bola, eu amo esses mini clips da Mariana Saad, tem uns pequenininhos, que é esse aqui, tem uns maiores, tá, eu comprei a cartelinha, e eu não fico mais sem esses produtos, apesar de ter grampos por aqui, tem aquelas piranhas, mas esse aqui, além de ser estiloso, prende o cabelo e deixa, assim, muito charmoso, né, eu gosto bastante. Outro produto, miniatura, que eu não fico sem, é o meu álcool em gel, todo mundo sabe, que é um produto que a gente não tem mais que desgarrar dele, né, tem que estar sempre com a gente, desde que o mundo é mundo, o álcool em gel sempre tinha que fazer parte das nossas vidas, é uma prancha que a gente veio descobrir, assim, na marra, né, que tinha que usar sempre, que tem que ter sempre esse aqui conosco, e eu tenho o álcool em gel da Giovanna Baby, o grandão, e aí eu tenho esse frasquinho aqui de um álcool em gel também importado, aí eu faço aqui, eu decanto de lá pra cá, vou sempre abastecendo, sempre enchendo, mas esse frasquinho nunca sai da minha mão, sempre que eu tô em algum lugar, eu tô com ele, segurando, eu tô com ele na bolsa, eu tô com ele na mão, ou eu tô com ele numa bolsinha pequenininha menor que essa, enfim, mas ele tá sempre comigo, que é o álcool em gel, tá, gente, esse cheirosinho, esse aqui é da Giovanna Baby, além de hidratar, deixa um cheiro muito bom na mão, e é um produtinho que eu não fico sem, e eu carrego assim, nessa versão miniatura, mas também tem do Boticário, tem, enfim, vocês encontram aí as embalagens muito fofinhas pra vender, né, eu tenho esse aqui, então eu resolvi utilizar e dá super certo, é uma miniatura aí que eu gosto e não fico sem. Outro produto mínimo, pequeno, que a gente não tem, né, que se livrar mais, é a máscara, gente, o uso da máscara é imprescindível, essa aqui eu comprei duas, essa aqui com glitter, ó, que eu gosto do brilho, e comprei a rosinha também, eu sei que essas máscaras não protegem, vai vir gente que me fala, suja, não protege, toma cuidado, assim, eu sei disso que não protege, então quando eu saio com essa máscara aqui, né, que eu vou pra um lugar com mais movimento, com mais aglomeração, eu coloco a outra por baixo, né, descartável, que a gente compra o que eu tenho aqui na farmácia que eu comprei, então eu comprei umas brancas descartáveis, então eu coloco aqui a descartável com proteção e coloco essa aqui por cima só pra dar um charme, então é assim que eu uso, tá, eu sei que isso aqui não dá proteção nenhuma, mas sempre que eu vou num lugar de aglomeração que eu uso, que eu vou correr risco, eu coloco a outra por baixo, essa aqui por cima, agora sim, se eu for aí na minha mãe, ou comprar alguma coisinha aqui rapidamente, eu vou só com ela, assim, já fui várias vezes com essa e a outra, sem problema nenhum, tá, ó, seguindo os riscos, os cuidados aí de higiene. Outro produto pequenininho que eu não fico sem mais, que eu tô amando, é esse produto da Lina Secrets, que é um blush, gente, mas é um blush que você pode usar nos lábios, como um lip balm, que vai trazer uma corzinha pros seus lábios e vai hidratar super, tá, tem um cheirinho muito bom, esse aqui é o Pêssego Secreto, mas tem também o Amora Secreto, que eu já tenho aqui, ele tem umas duas cores, ó, é muito fofo, tá vendo, eu já usei bastante, perdi até o brilho, porque eu uso tanto aqui nas maçãs do rosto, quanto eu uso nos lábios, pra hidratar e dar uma corzinha e tudo mais, né, de repente você tá em algum lugar, você vai lavar o seu rosto, vai trocar de máscara, né, e você vai ficar com aquela cara meio apagada, você pode dar uma corzinha aqui nas maçãs, pode colocar um pouquinho nos olhos também aqui com sombra e nos lábios também, né, porque apesar de máscara, tem que hidratar os lábios sim, eu uso meus batons, uso meus balmes, mesmo com máscara eu uso, viu gente, nem que suje, depois eu lavo, mas esse aqui é um produto dois em um, que eu não fico mais sem, que é um blush e um balme, você pode usar os dois ao mesmo tempo, porque é massa demais ali nas Secrets. Outro produto que eu não fico sem são os meus glosses, gente, eu tenho glosses aqui da Ruby Rose, tenho vários glosses aqui, mas esse da Mariana Saad, meu amorzinho, que glosses é esse? Como eu disse, hoje é um papo amiga, né, um papo calcinha, então esses glosses da Mariana Saad, além de ser muito luxo na embalagem, as cores são lindas, além de hidratar os lábios, deixa uma sensação de plastificamento que eu gosto, de sofisticação, é muito luxo, muito, muito, ó, a Mariana Saad arrasou, e são miniaturas, glosses pequenos, produtos pequenininhos, né, que eu não fico sem, e esse aqui é um dos que eu não fico, eu tenho quatro cores, tá, gente, quando eu não tô usando uma, eu tô usando a outra. Outro produto que eu não fico sem é esse Carmex aqui, que é bem pequenininho, ó, olha o tamanhico, esse aqui é de limão, mas eu tenho de morango e tenho de cereja, ó, o meu tá assim, quase acabado, porque eu não paro de hidratar muito, aqui é quente, mesmo no outono, tem dias quentes aí, com muita poeira, muita temperatura, né, essas mudanças de temperatura, e com isso, os lábios racham, ressecam, enfim, tô amando demais, quem me viu foi a Tati Beauty, Tati Beauty, ela tem conta no Instagram, por lá ela vende, Vitória Secrets, Betten Body Works, enfim, produtos de ordinário pra pele, skincare, e tem os Carmex também, que eu tô amando, gente, não fico sem isso aqui, ali do lado da minha cama fica um, nessa bolsinha fica outro, enfim, e por fim, o perfume, lógico, né, que não poderia faltar, esse aqui, ó, é o Dreams, da Bronze Collegium, esse perfuminho aqui, nessa garrafia linda de 25ml, é uma miniatura, gente, é inspirado aí ao L'Odyssey de Seimiyaki, esse aqui é na referência 176, e é um cheiro aquático, floral, limpo, maravilhoso, eu amo esse cheiro, amo, amo esse cheiro, eu não fico sem, e cabe assim, em qualquer bolsa que eu levo, principalmente nessa aqui, que é pequenininha, olha como ela é fofinha por dentro, gente, ó, é pequeniníssima essa bolsa aqui, ó, é uma bagzinha mesmo, mas cabe tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, e eu não fico sem, tem que ter um perfume pra finalizar, né, e esse perfume aqui é um floralzinho fresco, bem aquático, bem gostoso, e é muito parecido aí ao L'Odyssey, que é o importado, né, de repente você tá aí, tem vontade de ter um L'Odyssey e não tem 250, 300, porque não é um perfume tão caro, mas se você puder adquirir o da Brand Collegium, ó, que é muito parecido, desde o frasco aí, a fragrância, é muito lindo, gente, ó, então são produtos miniaturas, pequenininhos, pequenininhos, que eu não fico sem, adoro ter isso aqui no meu dia a dia, são práticos, eu carrego pro lugar onde eu for, né, ó, não vai pesar, não vai dar aquele volumão, e a gente precisa disso aqui no dia a dia, gente, nós que somos meninas, mulheres, que gostamos de nos cuidar, que tiramos aqueles momentos pra cuidar da gente, ó, produz pro cabelo também, pra tá sempre chiquetosinha, arrumadinha, é sempre bom, né, fala sério, você que tá em casa, você não tinha aquele momento pra se arrumar? Aquele momento que você gosta de estar na sua própria companhia, de estar cheirosinha, com pouquinhas coisas, mas se cuidando? Então é nisso, o assunto do vídeo hoje é nisso, é baseado nisso, que eu tô aqui pra dividir com vocês essas experiências, tá? Amo estar cheirosa, amo cuidar de mim, amo essas coisinhas que me fazem eu me sentir menina, bem feminina, sabe? Amo demais. Então essa aqui é a minha bolsa do momento, apesar de usar as grandonas, apesar de amar as bolsonas grandes, eu não abro mão dessas mini bags e cabe tudo que eu preciso pro dia a dia, tudo. Amo. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, logicamente, né, se vocês gostaram, ah, tem outra coisinha que eu gosto também, que são essas coisinhas pro cabelo, né, pensa que quer fazer um coque, ó, você coloca também, cabe dentro, são miniaturas, que é bom ter na nossa vida, né? Enfim, gente, é isso então, grande beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, a gente vai se falando, se a Cida se permitir. Tchau, tchau.